Olá pessoal, daqui DJ Almada dos Amigos do Sofá, espero que estejam a ter um ótimo dia. Hoje temos aqui um unscheduled release para abordar alguns temas que eu vou explicar já de seguida. Então, no nosso último episódio dos Amigos do Sofá, o 33º, a 33ª sofazada aliás, nós demos ali um toquezinho acerca do Diablo Immortal enquanto falávamos do clássico Diablo 1 e que demos algumas informações que não foram as mais precisas e, portanto, nós vamos fazer aqui um ligeiro reparo. Antes de mais, nós queremos que vocês saibam que o nosso compromisso é, enquanto vos vamos trazer algumas memórias de alguns jogos que foram especiais, o objetivo também é criar algumas memórias novas com algum conteúdo que vocês possam ainda não conhecer. Não obstante, no trabalho de investigação que é feito da produção deste tipo de conteúdos, tentamos ser sempre o mais fiéis possível à informação oficial que exista e também para retirar um pouco da equação a nossa falta de conhecimento sobre o assunto, porque, lá está, é normal que nós não saibamos todos os detalhes e, obviamente, alguma investigação é sempre necessária para vos trazermos deste tipo de memórias que trazemos aqui no nosso canal. Seria inconcebível para nós afirmarmos que sabemos tudo, obviamente ninguém sabe, não é? Mas se, de certa forma, estamos aqui para vos trazer alguma nostalgia, alguma doce nostalgia neste caso, também vos vou pedir um momento para fazermos aqui alguns reparos em algumas coisas menos positivas. Como eu já vos tinha dito no passado dia 1 de janeiro, falámos um pouco sobre Diablo Immortal e tanto eu como o Blade tínhamos comentado de que não haveria grandes novidades sobre o jogo ou que não teríamos visto qualquer novidade nos últimos tempos acerca de Diablo Immortal. Fizemos também algumas previsões pessoais sobre aquilo que acharíamos que iria acontecer como, por exemplo, a Blizzard estar à espera de algum... do lançamento do Diablo 4, por exemplo, para dar algum development a este título que ainda não saiu ou ainda não foi oficialmente lançado. O que acontece é que, na verdade, no mini-site do Diablo Immortal dentro do site da Blizzard existiram algumas informações no passado ou algumas informações novas foram tornadas públicas no dia 17 e 18 de dezembro de 2020. Ou seja, pouco mais de duas semanas da data da gravação deste episódio ou da data de release deste episódio em que foram dados alguns updates importantes como, por exemplo, a itemização como é que seria o sistema free-to-play mas com alguns itens opcionais que poderiam ser pagos e, se calhar, o mais importante de tudo isto foi um update do lead designer do Diablo Immortal, Wyatt Chang um vídeo com cerca de 6 minutos e meio que fala mais aprofundadamente cada um destes tópicos. Portanto, um reparo muito curto para não também alongar muito este vídeo. queremos pedir imensas desculpas aos fãs da série que realmente estão interessados em jogar este jogo não queríamos, de alguma forma, que esta informação vos induzisse em erro portanto, como já foi referido, sim, existiram novidades apesar de um longo período de silêncio aliás, fomos a ver a frequência, por exemplo, de quando é que foram postos vídeos no canal de YouTube do Diablo Immortal podemos ver que o vídeo mais antigo lá está tem duas semanas portanto, que se enquadra um pouco com o lançamento destas notícias que nós não tínhamos conhecimento e, obviamente, não falámos sobre elas. Para concluir, queremos agradecer a um dos nossos subscritores que nos fez este reparo ao Tiago Silva, obrigado pela informação obviamente que é sempre importante estes repares e nós queremos sempre passar a informação correta e, de certa forma, também contamos convosco para que isso aconteça portanto, já sabe, Malta, não hesitem se houver alguma questão ou alguma informação que vocês tenham visto que não tenha sido certa, por favor, digam-nos esta é uma das melhores representações que nós lemos todos os comentários e tentamos responder a todos eles com a maior atenção possível para que situações destas sejam reparadas e não aconteçam. Portanto, Malta, por hoje é tudo obrigado por terem estado desse lado espero que não tenha causado nenhum dano irreparável com esta informação errada acerca do Diablo Immortal mas está o reparo feito agradecemos aos membros da nossa comunidade aos nossos subscritores que de certa forma põem estas informações em xeque e que é sempre importante Obrigado Over and Out Obrigado!